Aqui eu tô num puta deserto quente do cacete. Ih! Acho que não desmaiou, velho. Enfim, mano, depois tipo de bastante conversa, eu vou explorar de novo esse lugar aqui agora, só que agora eu tenho a ajuda da minha amiga aqui. E agora, sempre lembrando, eu consigo usar os poderes, como esse daqui. Olha que foda esse poder, mano. Então bora lá então, bora explorar esse game aí, vamos junto comigo. Bora lá então, explorar. Não sei não, mano. Eu tô achando, velho. Tipo, que nem agora tá falando uns tutoriais. Eu tô achando que aquela hora eu meio que pulei alguma coisa. Porque tipo, tá falando tutorial agora, mano. Estranho, não? Estranho, não? Da hora, mano. Tá lá, tipo, tá mostrando tudo agora, mano. Agora que eu tô com a menininha. Se pá, eu pulei alguma coisa mesmo. Enfim, eu vou lá uma corrida aqui dos bichos. Nossa, tô matando muito mais fácil agora. Diferença, hein? O que que o bolinha faz? Ah, ele tá faltando dano em área. Olha. Nossa, deu uma sódia no bicho, mano. Bom. Tudo aberto já. E o X, o que que o X faz? Caramba, velho. O X é muito forte. Mano, agora eu tô forte nesse jogo, mano. Olha isso. Ola. Nossa. Minha amiga, ela bate pra caceta. Cheio de bicho. É assim que nós gostamos, ó. Um já era. Nossa senhora. Entrei na sova aqui. Ai. Opa. 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 Vambora. Mano, agora eu tô muito forte nesse jogo. Tipo, muito mesmo, mano. Dá uma salvada. Vamos por aqui, ué. Tô pronto pra uma nova parte já, hein. Agora sim eu tô explorando esse jogo decentemente. Quanto bicho. Nossa senhora. Ai. Que legal. Ó, tá nem área, mano. Que da hora. Que legal. Opa. Na verdade eu já tinha explorado praticamente tudo nesse jogo. Na verdade eu já tinha explorado praticamente tudo nesse jogo. Terminado de explorar aqui só Nossa, é isso, mano Agora sim, mano Nossa, eu lutei contra aquele puta cachorro Sem ajuda, né, mano Pensando bem, eu fui bem burro, né Esses bichos ficam olhando só, mano Vamos embora Vamos salvar aqui Bora lá explorar pra lá, então Nossa, quanto bicho, mano Matar, né Ui Que nome, meus filhos Nossa, minha amiga tá morrendo, mano E se ela morrer, o que será que acontece? Sei lá Voltou a vida dela Ah, mas eu tô muito mais forte agora Nossa, aí quanto bicho Pra todo lado tem bicho Pra todo lado tem bicho Vamos embora, então Vamos lá pra frente Agora sim, véi Acho que vai dar pra ir aqui agora, né Tipo, não tem mais pra onde eu ir Pra onde eu ir, na real Agora dá Hum, tem uns bicho diferente ali Que da hora, velho Vamos ver Tem vídeos, bicho, hein Tem uma outra aqui, meio diferente, ó Nossa, o bicho faz mal macumba ali, mano Caramba, velho Caramba, velho Os bichos têm muita vida Os bichos têm muita vida Corre não, meu filho Corre não, meu filho Vamos lá Vamos primeiro Pela pra direita Nossa, o que que é isso? Umas máquinas, velho Elas Parece que elas têm um pouco menos vida Parece que elas têm um pouco menos vida Muito bom Muito bom Que era gigante pra explorar, velho Eu vou, tipo, explorando e vindo salvar Vamos Vamos pra esquerda primeiro, vai Vai Várias máquinas ali, ó Nossa senhora Batei nas costas delas, ó Batei nas costas delas, ó Tô fazendo altas quests aqui Ixi, tem pássaro ali também, mano Que da hora, mano Que da hora, mano Isso que mais dá trabalho, cara Ganhei uma nova habilidade Shockwave Então dá pra ir pra esquerda Vou pra esquerda primeiro Nossa, quanto bichos, meu Deus Caramba, velho Tô sem mana aqui Tô sem mana aqui Ai Vai difícil aqui, hein, mano Nossa senhora Minha amiga vai morrer Bota aqui, ó, cagão Minha amiga tá mó morrendo ali atrás, velho Os bichos correm, mano Os bichos correm, mano Minha amiga morreu, mano E aí, será que eu consigo, tipo, ressuscitar ela, ó Tá difícil essa parte aí, mano Ah, esse cuzão aqui que tá batendo de longe, ó Morre aí, ó Ah, mano, que mentira Tô meio golpe ainda Ela até voltou, mas tá sem vida Tem que voltar lá me recuperar É, gente, o jogo tá difícil agora, mano Tava mó fácil lá atrás Tchau Tchau